Um dos outros pontos altos dessa nossa missão da Frustia Trástica. Está aqui o AgroSemp Sebrae com vocês. A gente veio visitar e conhecer uma plantação de uva aqui, desde o campo à mesa. Então aqui estamos falando de uma propriedade familiar, onde toda a produção é transformada em vinho. Não tem uva de mesa. E esse vinho é feito o que a gente chamaria aí no Brasil de uma produção nômade. A Ana Maria, que nos mostrou a propriedade, não tem um local para a produção do vinho. Ela aluga a infraestrutura do vinho e o mais curioso disso, o mais sensacional disso tudo, é que é um vinho com denominação de origem, de Madri. Ou seja, toda a cadeia produtiva, ela como agrônoma, produtora de uva, uva para vinho, vinho transformado num produto com denominação de origem de Madri. Então é isso que a gente almeja aqui, né? A gente viu umas uvas com extremo estresse hídrico, eles têm novamente um déficit hídrico muito grande, uma falta de água muito grande e eles projetam a planta para isso mesmo. A uva é uva para vinho, maravilhosa. Lembra muito a região lá de Palmeira do Oeste, São Paulo, que é para uva de mesa, mas essa é só para vinho mesmo, muito saborosa. Essa é muito docinha, gostosa. Na vinícola, nós observamos que ela tem uma produção mais estruturada, mais preparada para fazer a logística que chega até o centro de Madri com mais facilidade. Já aqui na propriedade agroecológica, onde é produzido tomate, pepino, berinjela, abobrinha, ela tem uma dificuldade muito grande em fazer a logística do produto dela. E isso acaba impactando na receita da propriedade, o que dificulta ela a produzir mais, a ter escala na produção. Hoje, basicamente, as pessoas vêm até a propriedade adquirirem os produtos diretamente no campo. Ela mesma, a produtora, nos informou que por várias vezes ela deixou de produzir porque não tinha como ela vender. E isso me remete muito à propriedade rural no Brasil. Existem muitos agricultores, principalmente no Vale do Ribeira, Apesar de ter produtos de excelente qualidade, eles não conseguem escoar a produção. Então, talvez, a ação de cooperativas ou associações seja algo de suma importância para essas pequenas produções. Bom, a pequena produtora aqui que a gente está conhecendo, ela conseguiu equacionar, ela conseguiu viabilizar o negócio dela tirando a logística de entrega para receber os clientes aqui. Então, com isso, ela conseguiu permanecer na terra, viabilizar o negócio dela, porque é um casal apenas de produtores, eles não têm funcionários. Apesar de toda uma pressão que existe em volta deles, uma pressão imobiliária, inclusive. E logo depois de uma pandemia, de uma guerra na Ucrânia, enfim, tudo isso daí que foram problemas que chegaram, as consequências chegaram até eles, ainda assim, eles conseguiram permanecer aqui e viabilizar o negócio. E eles estão aqui ainda hoje lutando. Parabéns para esse casal.